Agora estamos aqui no cemitério da Olaria, aqui no retorno da Volta Redonda e aqui também já foi realizada a limpeza, pisando aí, já antecedendo o período de finados, né? A Secretaria de Limpeza do Município já realizou também uma limpeza aqui neste cemitério e assim como os demais também receberão uma manutenção pisando esse período. Aqui também é um cemitério bastante grande. Já recebeu também aqui os reparos necessários. Parte de capina já foi realizada. Mas até o dia de finados, os profissionais vão estar fazendo esse trabalho tanto na zona urbana quanto na zona rural do município. Esse aqui foi o primeiro cemitério a receber a atenção aí da Secretaria de Limpeza, mas os demais também vão receber. São 18 na zona urbana e 5 na zona rural do município de Caxias. Então, a gente vamos lá para todos. Obrigado.